E hoje a gente vai fazer uma receita deliciosa de um empadão, é muito gostoso, e se vocês gostarem, vocês vão dar muito like, vão dar mais de 10 mil likes para a gente fazer isso, se não a gente não vai fazer. E também, também mais de 500 mil, na verdade, de like e se inscrever no canal. E de que é essa receita hoje, Rafael? Pai, já falei, é de empadão. Empadão de que? Empadão com queijo, peruco, gente, é muito gostoso empadão. E como é que faz essa receita? Olha aqui todos os ingredientes. Isso aqui eu acho que não, né, pai? Isso aqui. Orégamo? Vai também. Tá bom. Até, pai, vamos. É isso aqui. Então como é que faz? Vamos lá, a gente vai botar a lista aqui em cima. Começa aí, ó, com os ovos. São três ovos, né? Três. Vou botar a lista. Ai, deixa eu ajudar. Quebra esse ovo. Quebra esse ovo, rapaz. Quebra esse ovo. Agora abre o buraquinho com a mão. O buraquinho que fez aí, você vai abrir ele com os dedinhos, vai. Puxa o pão, abre o outro. Isso, Rafinha. São três ovos, ó. Ô, mãe, que melhor aqui? Quase que bate essa capinha aqui. Então faz mais aí, ó. Três. São três ovos a receita. Já deu uma quebradinha aqui e dá o... Ô, moleque! Vem, Rafa. Agora, Rafa? Tem que lavar a mão, isso sim. Então tá. Gente, ó. Eu dei uma pausa pra... Isso é pra lavar a mão, mas eu também bebo um pouquinho de leite. Nem precisa se importar com o... Nem repara aqui o bigode não, tá? Então o próximo ingrediente é meia xícara de quê? Olha aqui, já tô clicando aqui nele. Azeite. Azeite, eu não tenho tanto cuidado assim não. Eu ia ver que tem que tirar pra mim. Deixa eu vir aqui. Quatro colheres de queijo ralado. Aqui, ó. Bota quatro colheres, tá? Quatro. Mas precisa de uma bagunça também, não é mesmo. Tá. Agora, uma colher rasa de fermento. Ó, um pouquinho de sal, uma pitadinha. Um copo de leite. Leite também não tem que ter um cuidado assim não, hein? Se a... Mas se eu fizer bagunça, vocês que vão limpar. E agora, termina aqui, ó. Dez colheres de farinha, tá? Dez, dez. 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 Bom, gente. Já deu. Mãe, eu posso misturar? Bater no pitificador agora. Bem mais fácil. O que você vai fazer aí? Tô misturando, gente. Mas eu vou me bater de pesado. Mas você vai fazer uma bailiaca, eu sei, tá, gente? Ou a gente pode deixar gravando na batedeira. Vocês não vão se importar. Ou a gente pausa o vídeo. Tá bom. Vamos pausar o vídeo e a gente volta já já. Ah, sim. Vocês querem ver. Do 12, do meu 12, até chegar no 1, batendo. Ó, numa unha assim, ó. E aí, tá bom, hein? Agora, eu acho que vou ter que fazer isso aqui, ó. Pintar aqui, ó. Pegar o pincelzinho de cozinha. Pra que que serve isso? Ah, pra não sujar a mão, tentando colocar azeite na mão e fazendo assim. Pra não sujar a mão. Não, mas pra que que serve o azeite aí na forma? É pra... Não sei, não. É pra não agarrar a torta aí, o empadão. Tá bom. Agora vamos virar a metade, tá? Deixa eu virar com vocês. Só a metade. É, agora eu vou colocar o recheio, gente. Que que você recheio aí, Rafa? É o queijo, você recheio aqui. Deixa eu virar. Ih, acabou o recheio. E agora, que que faz? Vou colocar mais, né? Coloca a massa agora? Vou colocar a massa aqui. Ah, e o orégano. Joga o orégano aí. O recheio pode fazer do sabor que quiser, né? A gente fez de presunto, queijo e orégano, sabor de pizza. Agora explica, qual que é a próxima etapa? A próxima etapa eu não sei não, esqueceu que eu ainda não fui ganhando nada comigo, só que é aquele ovo de dinossauro. E eu fico aqui muito bonito. Vamos virar e vem metade, não quer outra metade. Vamos virar e vem outra metade. Virar, virar, virar outra metade. Virar, virar, virar outra metade. E agora? Tá pronta? E agora? O que faz? Posso! Quantos minutos no forno? Pergunta pra mamãe. Ah, vai deixando lá. Quando crescer, né, Rafa? Quando crescer e tiver com a cor bonita. Como adulto, né, Rafa? Esse tem que ser um adulto, né, pra colocar um... É porque, gente, como vocês sabem aqui, os adultos, eles são mais inteligentes que os crianças. Não, não são não, Filipe. Os adultos não são mais inteligentes, não. A gente só tem mais juízo. Então a gente toma mais cuidado. É, porque forno é só para adulto, né? É, mexer no fogão ali, no forno, deixa para os adultos. Do papai e da mamãe, né? Colocar no fogo. Pedir pra mamãe colocar no fogo. Se não, pode queimar. Se não, se ficar brincando o dia inteiro com ele, acendo alguma coisa, vai estar quente demais. Se você encontrar em qualquer parte, se você quiser, você vai queimar as partes que você encontrar, né, gente? Gente, agora a torta ficou pronta. Olha que lindo esse país, né, ó. E a mamãe vai partir essa torta agora. Maravilhamente. Para todos nós. E se gostou, dá um like e se inscreve no canal. E quem gostou dessa receita? Curte muito e dá um like e se inscreve no canal. Tchau!